Bem-vindos à sexta temporada do Talu Concept Podcast. Gente, como eu estava ansiosa para começar, porque a última temporada quinta acabou em novembro do ano passado. Queria ter começado antes em Miami, por demandas diversas da minha agenda, da agenda de convidados. Não consegui, consegui aqui em São Paulo, com convidados que vocês vão ver a partir de hoje, muito legais, com temáticas maravilhosas, que eu espero que vocês amem. Que vocês sabem que esse projeto é um projeto muito pessoal, que visa agregar valor, inspirando com histórias tanto de superação, quanto de verdade, de disciplina, de boas notícias. E falando em boas notícias, quem vai abrir lindamente essa temporada é o Vicente Carvalho, que ele é um publicitário do Maranhão, mas que há 12 anos criou um blog, que, gente, juro, eu falo para ele, que toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu choro com boas notícias, que ele é o criador do perfil, que se você ainda não segue, você tem que seguir agora, Razões para Acreditar. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Que honra. Produção linda, obrigada. Ah, é o que você merece, coisa linda. Quando eu encontrei ele, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu dei um abraço, assim, tão feliz de estar com ele aqui. Porque, de fato, essas razões para acreditar, o nome faz lindamente sentido, é uma coisa que, de fato, a gente precisa desse respiro, né? Precisa. Desse respiro diário. E é uma carga linda na internet, que a gente vê tanta besteira, tanta fofoca, tanta balela. É, a gente rema contra a maré, mas continua. E é maravilhosa essa história. Então, ele é do Maranhão, Vicente, é casado com o André há seis anos. Sim. E aí, ele vai contar, a gente vai contar toda a história aqui de como que o Razões cresceu e se tornou uma potência ajudando pessoas, uma ONG realmente que é oficial, que toda trabalhada no oficial real. No oficial real. Bom, vamos começar do começo. Eu quero que você conte aqui para a gente, dessa história de publicitário, de blog, por que que começou há 12 anos? Bom, 12 anos atrás, imagina, 2012, o auge ali de redes sociais era mais Facebook ainda, Instagram não existia tanto. E já naquela época eu tinha uma... Ficava um pouco incomodado, inconformado com o site de Gerais, né? Que basicamente só publicavam coisas ruins. E que você fala que torce sai sangue, né? Que todo mundo fala isso. Exatamente, aí eu sempre procurava alguma coisa boa e assim, era uma notícia escondidinha no cantinho, num setor pequenininho. E aí, só que eu sou publicitário, eu gosto de escrever, mas não sou jornalista, mas gosto de consumir coisas de leitura. Mas numa madrugada, num dia 2 de agosto, uma amiga publicou no Facebook dela uma matéria super legal, de coisas que as pessoas fazem pelos outros, e aí eu comentei na matéria dela, existem razões para acreditar. E aí, a ideia veio simplesmente daí. Deu um insight na hora. É, exatamente, com o nome que eu tinha comentado. Eu falei, ah, eu podia colocar num... criar um blog e juntar várias coisas que eu vou vendo por aí. Notícias boas. Eu sempre via, mandava para alguém, mas eu falei, ah, eu podia recolher e deixar tudo num lugar só, facilitar a vida da galera. E aí, criei, registrei o domínio, não sabia mexer em nada de blogspot, de não sei o quê, que era só loucura. Que da época era isso, era blog, né? Blogspot, né? É, a gente só é da época dos blogueiros mesmo. E aí, criei, registrei o domínio, razõesparaacreditar.com, e comecei a escrever, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma... Não tinha um objetivo focado, né? Não, não era focado em ser uma empresa, não era focado em ser um negócio, era para, literalmente, levar a coisa boa, que eu sabia que estava acontecendo, e no geral, as pessoas não vêm. Que você mandava para um amigo pessoal, você falava, ah, vamos propagar para mais gente. Exato, e aí a gente estava inquieto, então já tinha a minha profissão andando, mas como a gente fica procurando coisa... É, e vamos procurar coisa boa para fazer, né? Exato. Para fazer, para pensar e para progredir. Para ficar bem. Tá, então, aí começou o blog, ok. Daí você ainda trabalhava como publicitário. Sim, sim. Você remunerava como publicitário, o blog era... O blog era meu, era só... Exato, não era nada remunerado. Eu fazia umas quatro, cinco matérias por dia, no horário de almoço, à noite, no horário que dava. E assim ficou durante um bom tempo, pelo menos uns três, quatro anos, só eu escrevendo todo dia. Eu acho que é importante também falar. Geralmente as pessoas veem quando o projeto dá certo, elas acham que foi, tipo, ah, do nada. Ah, sim. Ah, amor. Não foi do nada, né? Foi anos aí escrevendo. Foram anos. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Marcelo, que ele, num contexto, contando a história dele de vida, que ele saiu de uma multinacional, teve alguns problemas de saúde e abriu uma padaria aqui em São Paulo. Aí eu vou contar a história dele, de mudança de vida e tal. Ficamos amigos e depois de um ano a padaria não deu certo, caos, e aí ele vendeu. E aí, nessa época eu já tava, o blog já tava crescendinho, assim, ainda sem grana. Eu sabia as coisas que eu podia fazer com ele, de projetos, coisas legais, mas não sabia como. Como gerir aquilo, a questão do empreendedorismo. Minima ideia. Ok. Eles falam que eu fui empreendedor por necessidade absoluta. Sim. Não tinha outra palavra. E aí, chamei o Marcelo e falei, Marcelo, eu preciso de alguém que me ajude nessa parte comercial. Estruturar o negócio, vai. Exato. E aí, ele acreditou, mesmo sem grana também, mesmo sem fazer nada, falou, vamos lá. E aí, ele entrou comigo e tá comigo até hoje. Isso faz quanto tempo, você falou? Nossa, vai fazer uns oito anos já. Tá, então, vai. Quatro anos depois que você começou o blog muito pessoal, sem nenhum tipo de contexto, começou uma história... Aí a gente começou a pensar em como negócio, porque o que eu queria fazer? Eu quero ficar escrevendo, eu quero ficar nele o dia inteiro. Claro. Mas pra ficar o dia inteiro, precisa de remuneração. Claro. Você não consegue viver de paisagem. Não, não. E nem de abraço, como eu sempre falo. Claro. Abraço é bom, mas não paga... Exato, não paga conta. E aí, a gente começou a pensar como que o blog poderia virar um negócio, porque também era tudo muito nebuloso, assim. Como que um blog falando de boas notícias... Que não vende? Que não vende. Até então, né? Até então, a gente não tinha essa noção que poderia acontecer nada com marcas. Como que a gente pode fazer? E aí, eu tava escrevendo pro outro blog, comecei a escrever pro outro blog que me convidaram, que foi o Hypeness, que tinha falando coisas legais e tudo mais. Eu vi algumas coisas que eles faziam de brand channels, faziam alguns pubs já. E aí, e é legal... Te deu as ideias. É, aí eu conversei com eles, eu conversei com muita gente pra tentar entender. Aí a gente pensou, bom, fazer uns brand channels, tentar vender. Mas não foi. Nada vendia. Não é aquela coisa bonitinha, não. Vendeu o horror, não. Claro que não. Começou o perrengue. Terrível. Aí, teve um dia em agosto de 2015. E a gente viu um vídeo de um pai tentando arrumar o cabelo da filha. Aí o pai, muito atrapalhado, ele pegou um aspirador. Eu vi esse vídeo. Maravilhoso. Um viral maravilhoso dele colocando a menina. Eu vi, eu vi. Aí eu falei, gente, esses pais são uns pamonhas. Vamos fazer um curso pra ensinar ele a fazer uns penteados nas filhas? Aí a gente formatou esse projeto de dar um curso pros pais reais. E aí, fomos atrás de uma marca pra patrocinar. E aí... Então, foi um projeto. Aí a gente foi por esse lado, que até então a gente nem sabia que poderia ir. A necessidade de levar uma ideia. Aí formatamos um projeto, fomos atrás de marcas e conseguimos fazê-lo com a Johnson's Baby. Que legal. E aí foi o nosso primeiro projeto. Já com uma marca grande. Com uma marca grande, proprietário. Ou seja, o projeto era nosso, com uma marca junto. Claro. E aí foi o primeiro projeto que começou a abrir portas pra gente. Porque aí a gente fez o curso real. E aí filmamos. E aí o que a gente entregou de produto pra marca é aquele vídeo das interações, das coisas engraçadas. Claro. Foi sensacional. E que aí você ajudou o contexto dos pais a mexer naquele cabelo. E a marca entregou um conteúdo interessante via vocês. O produto dela tava ali também. Então faz todo um contexto. Não fica uma coisa forçada. E foi lindo. Claro. Porque a marca soltou no YouTube global dela na época. Que legal. Foi muito legal. Que legal. E aí a gente começou a ver que tinha ali um universo que era da gente também pensar junto com as marcas em ideias. Sim, os projetos. Claro. E aí foi quando a gente começou a fazer isso de forma mais orientada e tudo mais. Profissionalizada mesmo. E se tornou um dos nossos carro-chefes. É fazer esses projetos junto com as marcas. Sim. De pensar junto com elas. Como é que a gente pode contar alguma história junto com eles. Claro. E desde quando você e Marcelo começaram, quatro anos depois do teu blog, até a primeira remuneração com essa marca. Isso demorou quanto tempo? Olha, foi em 2015 a gente teve a primeira remuneração de projeto. Mas esse valor que a gente ganhou foi pra pagar imposto atrasado. Você sabe, é uma empreendedora. Você sabe. Ou seja, ninguém viu nada. Mas foi uma luz no fim do túnel. É, foi tipo, ó. Tá ali um começo. Tá certo. Estamos no caminho certo, claro. Exato. E aí pra gente ficar full time mesmo, foi 2018. Não tem muito tempo. Sim, sim. Seis anos, mais ou menos. Pra gente realmente, eu saí das outras coisas que eu tinha. Pro Marcelo, eu consegui tirar uma remuneração. Foi 2017 pra 2018. Tá. E aí, porque eu no limite, assim. Eu falo, gente, você precisa sair das outras coisas. Precisa estar aqui. Dedicação. Exato. E aí foi com medo mesmo, né? Sempre é. Sempre é, né? Tipo, ou é agora, não vai. Sim. E aí ficamos full time, de 2017 pra 2018. E foi a melhor coisa. Porque aí, uma vez, a gente estando totalmente focados em ideias, em projetos, sair pra vender, as coisas começaram a deslanchar. Sim. E desde então, continuaram. Tá, então vai. Aí, em 2018, você conseguiu definitivamente viver das razões, né? Exato. Você e Marcelo. E aí, eu te perguntei até nos bastidores. Falei, gente, eu tava tão curiosa. Porque eu queria já perguntar tudo antes. Exato. Quando que deu um boom, né? Porque eu já sigo, faz bastante tempo, eu não consigo lembrar. Eu acho que desde antes da pandemia. Mas quando que foi que o perfil do Instagram... Porque eu sou uma pessoa muito de Instagram. Sim. Todas as outras redes, eu não... Não, mas tem muita gente que é do TikTok. As pessoas mais velhas são bem de Facebook, né? Talvez. É. Mas eu sou muito do Instagram. Tudo que eu... Até matéria. Tudo que eu vejo é ali que eu tô vendo. Tem. E o Razões eu vejo muito ali, né? E propago ali e tal. E quando que... Porque hoje tem quanto? 5 milhões de seguidores? 5.6. Muita coisa. 5 milhões. É, mais de 5 milhões. 5 milhões e 600 mil. Quando que... Efetivamente você falou, uau! A gente tá numa proporção que vocês deram conta que de fato ali cresceu. E como? É. Tiveram dois contextos. Um foi a pandemia. Mas um pouquinho antes da pandemia, o que aconteceu? Em 2019, a gente... Foi o ano que a gente criou a nossa plataforma de vaquinhas. Isso. É. Que foi totalmente também de uma necessidade que a gente viu. A gente tinha... A gente contou uma história de um guardador de carro lá do Rio. Que ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Tava alagado. Aí ele colocou uns caixotes. Eu vi, coisa mais linda do mundo. Eu vejo tudo. Aí choro. E vai. Ele colocou uns caixotes pra ela passar por cima da água. E aí a gente colocou aquele vídeo. Explodiu. E aí a gente resolveu ir atrás dele. Pra entender um pouco mais a história dele. Daquela gentileza e tal. E aí conseguimos falar com ele. E na chamada que eu fiz com ele de vídeo. Ele falou que tinha muita vontade de dar uma casa pro filho. Porque ele falou várias vezes. Se eu morrer, eu queria deixar isso pro meu filho. Aí eu desliguei. Eu falei... Deu. Agora eu preciso arrumar uma casa pra esse cara. Ah, então vamos lá. Porque até então você contava histórias boas. Mas não transformava a vida. A gente inspirava, claro. Com as histórias. Com a repercussão. Claro. Mas financeiramente não. Ok. Esse ponto é muito legal de contar. Exato. Tinha, obviamente, as repercussões que aconteciam. Que saem do nosso controle. Mas financeiramente não. E aí foi a primeira vez que a gente fez uma vaquinha. E aí fui lá no site mesmo, no vaquinha. Criei. E aí a meta era 20 mil. Porque eu fiquei morrendo de medo de não arrecadar. Gente, 20 mil. Claro. Nem que seja só pra alugar. De novo, foi com medo mesmo. Do jeito que dá. E aí, no mesmo... Três horas deu 40 mil. Uau. Em três horas. Três horas. Isso dos seguidores que vocês tinham ali. Aham. Que era, na época, 200 e tantos mil. Em 2019. Olha a loucura. Daqui pra cá. Quer dizer, você já tinha uma credibilidade. Você vê? A construção, como foi importante. Não é de uma hora pra outra. Claro. Sem dúvida nenhuma. Já tinha o site. As pessoas já sabiam da marca. Isso que é muito legal também. Que interessante. Aí criamos. Algumas horas explodiu. Muitos famosos começaram a repostar. Já se viu a gente, não sei o quê. Aí a Marina Barbosa viu, repostou. Que maravilhoso. E aí, a gente, em três dias, arrecadou 179 mil. Uau. E aí, a gente percebeu que, pô, as pessoas acreditam na gente. Que incrível. Muito maravilhoso. Maravilhoso. E aí, a gente, em paralelo, mesmo ainda nem... A gente nem tinha grana pra ir sobrando. A gente falou, a gente precisa fazer a nossa. Aí encontramos outros loucos, programadores, que resolveram fazer isso com a gente. E lançamos, em 2019 mesmo, a Voa.me, que é a nossa plataforma de vaquinha. Que até então ela não era formalizada, quando você fez a primeira vaquinha. Não, foi na vaquinha, ela com o carro. Vamos ajudar o cara. Entendi. Então, entendi. E aí, conseguimos. Aí foi muito legal. A Fernanda Rodrigues deu uma festa pro filho dele. Foi a coisa mais linda. A Fernanda Rodrigues participou comigo do POD. Maravilhosa. Só gente linda conectada aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente conseguiu fazer muita coisa pra família. Demos a casa. E aí... Tu quer dizer, todo... Era 21 mil, foi pra 170, ele recebeu tudo? Tudo. Tudo. Uau. Pensa nesse cara. A gente foi fazendo tudo com calma também. A gente procurou psicólogo. Porque, imagina, ele morou um tempo na rua. Sim, sim, sim. Então, a gente teve o maior cuidado. Justamente pra não fazer uma coisa mal feita. Claro. E daqui a pouco, tensão vibra a baixo. E aí, tanto que quando a gente criou a nossa, a gente continuou com esse propósito de... Não vai ser uma vaquinha aberta, por exemplo. Não vai ser onde você vai criar uma vaquinha e sair divulgando. Você vai submeter a sua história. Tá. Aí, a gente avalia, a gente checa, liga pra pessoa, faz... É isso que eu queria perguntar. Você já tá me respondendo. Conhece tudo. As pessoas podem se cadastrar lá. Podem. Tem um espaço lá pra enviar a sua história. Tá. Que é onde a gente recebe. Mas aí, a gente faz todas as checagens, vê o laudo médico, coisa de casa, tudo. E aí, a partir disso, a gente segue pra protocolar. Infelizmente, óbvio, a gente não consegue fazer tudo. Claro. Há umas mil por dia que a gente recebe. Vocês recebem umas mil por dia? Fora, juntando direct, mensagem, formulário. É mais ou menos isso. E a gente lança 20 por mês. Uau, é, realmente. E aí, a gente criou já a plataforma com esse objetivo de a gente sempre checar. Beleza. A gente, nessa primeira vaquinha, já tinha explodido de 200 pra 400 mil seguidores. Lançamos, aí criamos um próprio perfil, que foi o da Voa. Beleza. 2020, estávamos lá andando devagarinho e tal. Pandemia. Sim. Passado o primeiro susto de todo mundo que parou completamente, lá pra abril, maio, a gente começou a ganhar muita notoriedade. As pessoas tão inundadas em tanta coisa ruim, começaram a nos procurar pra ver alguma coisa boa. Claro, pra buscar um respiro, que foi o que eu comentei. É, então a gente, por exemplo... Razões pra acreditar. É, pra isso, né? Então, por exemplo, a gente mostrava, parece que foi mil anos atrás, né? As pessoas nas sacadas, brindando de longe. Aquelas coisas lindas que aconteceram e também outras também, pra gente falar, tá bom, a gente quer também mostrar outras coisas, não seja só de pandemia. Então, continuava mostrando e aí foi o nosso grande boom, tanto de pessoas nos procurando, de leitores, seguidores, quanto de marcas nos procurando. Olha, que legal. As marcas também, sem saber o que fazer, falaram, vamos fazer alguns projetos. A gente fez vários projetos de lives com boas notícias, a gente fez várias coisas legais, inclusive de ajudar também pessoas com doações e tudo mais. E a própria vaquinha também, a nossa avô, explodiu de doação. Em 2019, tinha sido um milhão de arrecadas, porque já era muita coisa. Já era. Passou pra um milhão por mês. Uau, uau. E aí, só aumenta pra você der agora, passados quatro anos, em janeiro agora, a gente arrecadou quase cinco milhões por mês. E são pontuais, né? Ou tem pessoas que, tipo assim, doam recorrente e vocês dividem. Como funciona? A gente lançou a recorrência agora, que também foi um processo de tecnologia, mas a gente lançou. Aí, a pessoa pode, ela escolhe um valor, sei lá, cinquenta reais por mês. Sim. Aí, todo dia, dois, cai esse valor na conta dela lá da avô. E aí, ela escolhe. Ou ela doa pra qualquer vaquinha. Ela que escolhe. Ou se ela não tiver tempo, como eu, por exemplo, não teria. Sim. Aí, automaticamente, vai pra alguma vaquinha que ela já colocou. Ah, eu quero que doe pras categorias de animais. Ah, ela pode escolher categoria. Ah, que incrível. E aí, se ela não tiver tempo de doar, automaticamente vai pra alguma. Que legal. E depois ela tem algum report? Como é que funciona? Tudo, a gente manda e-mail, manda desfecho, tudo bonitinho. Ah, que legal. E como é que é a seleção disso, Vicente? Tipo assim, vai, você recebe mil histórias tristes. E deve ser até dolorido, as que você não seleciona, né? Demais. Imagina, a gente recebe muita coisa. Todos os directs, de todo mundo da equipe, mesmo que não esteja envolvido diretamente, as pessoas procuram. Imagino. Daqui a pouco, quando você divulgar o podcast, vamos mandar pra você também. Então, se prepara. Imagina, eu recebo um monte de coisa. E aí, a gente tem alguns critérios. Desde, obviamente, urgência, mas não é só a urgência e nem a necessidade em si. É também, o que que daquela história tem algo que nos dá um quentinho também. Entendi. Não é, não tem como ser a tristeza pela tristeza. Exato, exato. Se é alguma coisa de uma família que está precisando de alguma coisa, mas tem ali por trás uma mãe que está lá vendendo no sinal. Sim, sim. Então, a gente procura essa história. Sim, sim. De algum elemento que a gente consegue agregar nela, para as pessoas se comoverem. Que vai impactar realmente. Eu vi, agora há pouco tempo, até a mãe dos dois autistas. Nossa, dona Leda. Nossa, eu vi. Foi rápido, inclusive. Foi um milhão. Imagina. Imagina. Tanto que a gente conseguiu um apoio financeiro para ela, para ela aprender a administrar dinheiro. Porque a gente ficou muito preocupado. Claro, claro. Porque é um dinheiro muito grande. E ela pode conseguir renda com ele só aplicado. Maravilhoso. Ela pegou um consultor financeiro para ajudá-la a aplicar aquele dinheiro e sair rendendo e tal. Gente, mas só o peso da vida dela, né, gente? E a gente, nos vídeos a gente via ali a afeição de cansaço dela. Meu Deus. Os filhos não dormiam direito, se batiam. Eu vi amarrado. Eu vou até, vou pedir para a mãe colocar, quando a gente botar essas histórias, colocar enquanto a gente fala. Eu quero pegar. É muito interessante, assim. E eu entendo o que você está dizendo. Quando vocês selecionam, vocês entendem que aquele impacto, vai de fato e fala, meu Deus, transformou de fato a vida daquela mulher, que são histórias muito impactantes, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, dessa família, a gente também ajuda com orientação psicológica. Às vezes a gente indica também psicólogo. No caso dela, por exemplo, um dos tratamentos indicados era canabidiol. Aí a gente tem também uma pessoa que já faz o fornecimento. E aí mudou completamente os gêmeos, já. Eles não estão se batendo. Claro, porque está tendo um tratamento, né? Não é mais linda, mas é caríssimo. É tipo, dois mil reais. É, é caro. O CBD oil, não é? Exato. Eu sei, é caro, ele é caro. E não tem suporte isso ainda do governo nacional? Não. Esquece. Inclusive, até já que a gente estava falando sobre isso, uma pergunta que eu queria te fazer, porque lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que até a gente estava falando nos bastidores. Eu morando lá há 10 anos, eu inclusive aprendo muito sobre isso. Porque aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura muito enraizada do brasileiro. Eu não sei se isso é latino, eu digo por mim, que sou brasileira, né? Sobre você propagar uma boa ação, uma doação, né? E aí as pessoas falam assim, ah, você está doando, está querendo se exibir com isso, né? Então tem muito esse preconceito bizarro, mas existe. Coisa que nos Estados Unidos... Não tem. Não, não é que não tem. Tem ranking de quem doa mais. Você não está entendendo, eu juro por Deus. É sério. Nas escolas particulares, você tem uma ideia. A escola particular. Assim, vamos supor, teve uma doação lá de não sei quantos milhões de dólares, uma escola particular. E aí tem competição que está doando, mas nossa, doa tudo isso? Aí os outros ficam com cara de vergonha, que doa pouco. Porque normalmente quem doa muito mais são as pessoas bem com bastante dinheiro, inclusive, né? E doam mesmo. Então eles vão lá, pagam conta de pessoas que não conhecem do hospital. E aí arrumam uma praça e fica o nome da pessoa lá. Então a cultura lá de propagação, e eu acho que isso... Acho não, eu sinto, e eu acho que deve ser até cientificamente comprovado talvez, não só pela questão da citocina, mas da prosperidade. Sem dúvida. Né? Porque a prosperidade, ela é um espiral. Ela é cítrica, minha filha. Quanto mais você dá ali, mais volta. Então eu entendo que se pessoas que estão assistindo têm essa cultura do preconceito, né? Doa, mas não conta, vão mudar essa parada. Porque assim, por que fofoca propaga e vai pra todos os cantos? Isso é ruim, isso é nocivo. É isso que eu falo, aí ninguém tem vergonha de postar uma fofoca. Exatamente. Aí faz uma coisa boa, fala, não, veja bem. Aí fica com vergonha de contar o que fez? Conta com prazer. Fala, uai. Ah, mas vamos falar de minha filha, vamos falar de qualquer jeito. Se você fizer, se você não quiser, tá tudo certo. Mas olha, aí eu sempre penso assim, você divulgando, alguém vai ver. É isso. Quem vê, fala, pô, olha isso aqui que ele fez. Também quero. Não custou nada, deixa eu fazer também. Também vou, é claro, exatamente. A gente recebe muito, muito relato de pessoas, Ah, eu vi fulano que leva uma embalagem de bolacha, não sei o que, no carro pra dar pra pessoa situação de rua. Vou fazer também. Claro. É uma ideia, porque às vezes não é que a gente não queira. A gente nem sabe como é que faz. A vida é tão corrida, né? A vida é tão... Aí você não tem prioridades. Quando você, de repente, vê essa divulgação, porque a influência é sobre o quê? Exato. A influência é sobre o quê, né? O que é influência, pelo amor de Deus? Exatamente, o que é influência. Então, eu acho muito legal de colocar nesse ponto. Dentro desse contexto, você sente ou sentiu muito preconceito com relação a isso? Ah, tinha... Mas, no começo, eu sentia que as pessoas comentavam mais. Tinha esses comentários mais. Nos posts, você diz. Nos posts e tudo mais. Hoje em dia, obviamente, já entenderam que aquele é o espaço pra isso. Claro. Então, acaba não acontecendo. Mas, eventualmente, acontece quando a gente publica alguma coisa que é um reposto de alguém. Aí, tem da pessoa falar... Ah, mas precisava ter feito o vídeo. Falando mal da pessoa que comentou. Exatamente. Gente, graças a Deus. Melhor assim, né? Que ótimo. Ótimo. Mas, é legal porque, assim, a gente já tá com um bonde ali. Que a galera já vai... Claro. Aí, eu já tenho os defeitores. Deixa lá. É bom que gera engajamento. Claro, é isso. É isso. Então, e eu defendo muito, né? No meu perfil pessoal, eu falo muito sobre isso. Porque eu converso com muita gente que tem ONG, que tem projeto social e tem muito receio de postar, de publicar. Falar, ih, vão falar que não sei o quê. Aí, eu sempre falo, gente, mas a forma de vocês arrecadarem é mostrando. Claro. Não tem outra forma. É isso. Ou vocês acham que, pra arrecadar, vocês têm que só ficar pedindo feito um... Não, aí fica um coitadinho. Coitadinho. Ninguém aguenta. Não, essa coisa do coitado não... Eu sempre falo, gente, ninguém entra no Instagram pra ficar vendo gente pedindo coisa. Não, esquece. Me desculpa. Esquece. Então, a gente transforma o conteúdo em entretenimento. Exato. E aí, acontece da pessoa querer doar. Ótimo. Claro. Então, a gente tem esse pensamento. Então, acho que a gente até pega esse gancho pra falar como vocês contam essa história. Porque a gente tava falando, pô, não vai ser um... Não é uma dramatização. Não é um... Não. Pelo contrário, como que é a estratégia de contar essa história? Pois é, a gente começou... Mesmo com razões sem a voa, a gente sempre pensou do tipo, contar a história de um jeito legal, de um jeito sem frufru, do tipo... A história é o que é? A história é o que é? Sem inventar coisa. E aí, quando a gente foi pra voa, o que a gente entendeu? Que doar... Doar por si só, na verdade, é só quando a pessoa sente que aquela história a tocou de alguma forma e ela quer retribuir. Sim. O sentimento é de retribuir. Não é de... Ai, tô dando uma coisa. Não, não é. Não é de mendigagem. Não é, sabe? Então, a gente vai por esse caminho do tipo, mostra a história. A gente sempre procura um viés pra dar um protagonismo pra alguém. Alguém tem que ter ali a força. Seja um pai, seja uma criança, seja um avô. Sim. Sempre tem ali uma pessoa que é a pessoa que fez algo. Seja de estar passando por alguma coisa, mas sempre tem a figura de alguém com nome. Então, a gente nunca faz algo, por exemplo, se é algo pra uma creche, a gente não coloca sempre no coletivo. Porque as pessoas não conseguem palpar, deixar palpável. Então, não é uma creche que ajuda... Ajude 20 crianças. A gente coloca uma e mostra a história dela e aí, por causa dessa pessoa doa. Claro. Então, a gente materializa. E uma coisa que você tá falando que veio aqui na minha cabeça, que, por exemplo, vamos pegar esses exemplos que a gente comentou aqui. O do cara que pôs o papelão pra moça passar. Então, ele tava fazendo uma gentileza. Então, eu acho que esse contexto também de você... Essa pessoa, talvez o personagem, vocês buscam... Putz, essa pessoa merece, cara. É isso. Tipo isso. É o que eu falo. A gente tem vários ganchos pra doar. Um deles é o do merecimento. Claríssimo. Aí, tem empatia. Tem um pouco também da injustiça. Claro. Quando a gente percebe que tem alguma história, que aconteceu alguma coisa, aí, às vezes, a pessoa conta a história dela pra gente e aí, ela nem se deu conta que aquele detalhe da história vai gerar uma indignação na galera de querer reparar aquilo. Então, a gente usa também como elemento pra conseguir doação. Então, esse tipo de coisa que a gente vai fazendo pra que a história seja contada. Pô, essa daqui, ó, merece. Isso aqui aconteceu? Vou lá. E aí, não fica aquele sentimento dolorido. Que faz muita diferença. Muita. Então, acho que essa, vamos dizer, como uma estratégia, talvez, publicitária, psicológica que seja. Mas, você até tem um curso, não tem, sobre isso? Exato. O que aconteceu, ó. A gente percebeu que tem muita gente que tem dificuldade com isso, que trabalha com projetos sociais ou ONGs, que as únicas formas de arrecadação é edital ou empresa doando anualmente. E a nossa é 100% de pessoas doando. Sim. E 100% pelas redes sociais sociais. Vamos mostrar. Então, é pra mostrar exatamente isso. Como contar, porque ainda existe um próprio preconceito das ONGs de querer filmar, falar mas eu vou expor a pessoa. Sim, da marca, fazer, ai, é. É isso. Aí eu falo, pergunta pra pessoa se ela se importa de ser filmada. 100% vai falar que não se importa. Pergunta algumas coisas que você acredita que vão dar o contexto da história. E é isso. É isso. Não tem o que inventar. Mas aí tem um pouco de dificuldade. E aí a gente fez justamente pra mostrar que essas técnicas funcionam. Funcionam. Mas eu achei incrível. E aí a gente fala que não é nem uma doação. A gente trata ali como uma... Imagina se você vai pro cinema, ali é o ingresso pra você fazer parte da história. Não, é um engajamento real. Eu acho assim... Você tá junto da história. É, você contando isso, porque como eu tô de fora, eu me sinto realmente envolvida na cena. Aquilo me toca, então me arrepia, me faz chorar, me faz me conectar com aquilo. Exato. Então você... A empatia, ela acontece. Total. É claro que, em geral, acontece com todos. Em alguns momentos, você fica muito mais com paixão. Exato. Em alguns momentos, você se toca a ponto e fala... Meu, essa pessoa, eu quero muito que tivesse desse lugar. Ela tem que sair dali. Exato. E aí você vê que uma pessoa que doa, sei lá, um real, ela já tá ali numa... Ela tá junto na corrente. Mas ela tá envolvida. Ela tá junto na corrente. Aí a gente... O que a gente faz? A gente vai já mostrando o andamento da história. Isso. Aí a gente faz uma publicação da pessoa sabendo o valor. Aí toda a gente fica emocionada. Aí quem doa, fala... Que lindo. Tá dando certo. Aí um mês depois, vê a pessoa na casa. É lindo. A sensação é muito melhor do que a doação em si. Claro. É isso. Totalmente. Fiz parte de... E o legal é, fiz parte disso. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, tipo assim, é o que eu falo. Essa conexão de... Porque, de fato, esse é um estudo mesmo sobre a ocitocina, de quando você faz um gesto de gentileza pra alguém. Você recebe o mesmo prazer. Talvez maior do que a pessoa recebeu. E quando é filmado, quem assiste também tem. Também. Quem tá em volta é maravilhoso. Três beneficiados. Todo mundo beneficiado. Então, assim, é contagiante. Exato. Tanto que a gente fez uma newsletter e o nome é o Suacina News. Ah, que máximo. Exatamente isso. E é o que... Pra difundir essa sensação que é maravilhosa. É maravilhosa. Que todo mundo merece ter. E é viciante, né? Muito, né? É viciante. Sim. E vocês trabalham só pra questão nacional? Ou vocês também fazem, por exemplo, internacional? Algum contexto que vem? Alguma história que toque? Já fizemos. Já fizemos. Já fizemos. A gente tem algumas instituições da África que a gente já fez com regularidade. Seja Angola, seja Nigéria. Mas tinham brasileiros envolvidos? Não. Sempre brasileiros. Sempre brasileiros que a gente tem essa conexão. Já fizemos até pra coletores menstruais. Pra mulheres aqui. Enfim, tem alguns países que é bizarro a questão da higiene. Então, a gente faz pontuais. E como a nossa plataforma aceita PayPal, a gente consegue ir pra doar o mundo inteiro. E mesmo nas nacionais, tem doações também do mundo inteiro. Algumas que viralizam muito, acabam entrando pra outros países, Estados Unidos. Algumas a gente também já fez pra Estados Unidos de trazer algum imigrante que tava com algum problema. A gente conseguiu fazer, trazê-los pra cá ou vice-versa. Então, a gente já conseguiu algumas coisas assim, pela dimensão que acaba acontecendo. Então, uma pergunta que eu te fiz também, que eu acho que é muito legal a gente falar, a minha dúvida mesmo até de questão legal. Se tinha alguma necessidade de envolvimento político, né? Então, a pergunta era, né? Que eu fiz no bastidores, Brina. Vamos falar isso que eu acho que é interessante. Porque toda a credibilidade que vocês construíram se dá mesmo pela credibilidade da história toda. Exato. E aí, a gente faz questão de manter essa credibilidade, não tendo nenhuma necessidade ou vínculo com alguma questão política. Então, por exemplo, quando a gente fez pra... Rolou as enchentes no... No sul. No sul. Teve agora o Cê-Sebastião também, ano passado. Sim, sim. Foi no litoral. A gente fala com os bombeiros, a gente tem vários projetos que já estão se movimentando lá. A gente fala com eles. Com projetos. E tudo é direto com eles. Perfeito. Então, a gente não tem nenhuma... A gente prefere não ter nenhuma questão de envolvimento político, justamente pra gente ter tranquilidade de que tudo que a gente tá investindo e que o dinheiro que as pessoas estão doando vai chegar corretamente. A gente não vai se preocupar se vai rolar ou não. Então... Não, isso é maravilhoso. Então, isso é legal mesmo. Porque assim, a gente muitas vezes... Eu mesma, pessoalmente falando, tinha situações que eu queria fazer, me engajar em alguma coisa. Só que por... Eu queria me engajar, mas ao mesmo tempo... Eu sou dessas empreendedoras, então ou eu vou criar a minha própria ONG. E aí, eu não consigo criar nunca. Então, eu acabo que quero engajar, quero engajar, mas acabo que não engajo. E aí, até te comentei que a Carol Selle, que vai participar também dessa temporada, que ela também tem uma história linda com a Fundação Amor Horizontal, que inclusive eu me tornei embaixadora há dois anos. E eu me lembro que até pra isso, quando eu fui ajudar, eu falei assim, tá, eu posso... Aí eu achava que era pouco eu compartilhar nas minhas redes, eu chamar marcas que estavam envolvidas comigo. Eu falava assim, não, mas parecia que eu tinha que fazer mais. Sabe uma coisa que eu falo, não, mas... Eu falei, não, gente, peraí, eu tô com um paradigma errado na minha cabeça. Eu já estou me conectando, eu estou me engajando. E não é só o fato de eu doar um dinheiro só. O fato de você estar, de fato, propagando, falando com marcas, fazendo conexões, você já tá ajudando. É, então, eu acho que esse... Eu tô falando, claro, tô me divulgando nessa situação, mas pra poder explicar que pessoas como eu, na minha cabeça, queria doar, mas só ficava assim, ah, não é só dar um like no Razões. Tipo assim, ah, eu tô ajudando, tô engajando, não, amor, vamos ajudar real. Como que a gente pode ajudar? Compartilha. Exato, a gente fala muito também, né, que às vezes tem muita gente que não tem tempo, tá na loucura do dia a dia e aí vê uma coisa acontecendo, ah, putz, eu queria ajudar, mas, ah, não sei que lugar, que... Passa, vai passando, é. Que história, isso é verdadeira, né? Então, a gente consegue resolver isso também. Sim. Que é, bom, sei que lá no Razões a galera checa tudo, vai chegar onde precisa, então tá tudo certo. Então, começou o ano, às vezes, a gente fala assim, ah, esse ano eu vou me engajar numa causa social. Muita gente pensa assim, aí passa o ano inteiro e fala, putz, acabei, ah, eu dei dinheiro pro cara no farol. Não é isso, gente, não é sobre isso. Sim, sim. Não é sobre isso. É legal também, mas tem outros bilhares de contas. Não, mas eu sei que fica aquela pendência, que a gente consegue se engajar. Por isso que a gente fez também a própria, a questão mensal, justamente pra isso. Falar, ah, às vezes eu não botei tempo nem de olhar a história. Claro, mas você já tá fazendo a sua parte ali. A gente já resolveu, tá lá um valor, se você não conseguir doar, a gente doa, você tá ótimo. Tá lindo. E uma coisa interessantemente de falar, que não só a questão financeira, a gente até comentou uma história que eu falei, cara, foi incrível, que eu fui xeretar, que soube compartilhar uma boa ação, né, que foi o caso que eu comentei, teve um menino, acho que ele era Uber, teve um menino, rapidinho também, eu quero ver se apareceu, eu quero pôr esses links todos. Ele era um Uber, não sei se era no Paraná, não lembro, e uma passageira viu que ele tinha uma plaquinha, o menino tinha uma placa da namorada, falando que ela era influenciadora de maquiagem, pra seguir a passageira, achou fofo a atitude dele, postou e marcou a namorada que era pequena, ela não tinha muitos seguidores. A atitude dessa passageira, de ter achado a atitude do namorado fofa, exato, essa cadeia que eu tô querendo contar. Então, ela achou fofa a atitude do namorado divulgando a menina, ela postou essa boa ação, aí vocês compartilharam. Eu fui olhar, foi e colocou a arroba da menina, eu fui olhar, gente, eu acho que assim, em menos de um dia, já estavam com mais de 100, 200 mil seguidores, tanto a que divulgou, quanto a divulgada, elas se tornaram, inclusive, não sei se estão amigas hoje, mas eu me lembro que elas se encontraram, impactou a vida das duas, só de ter compartilhado essa história linda. Pra sempre? Pra sempre, imagino! É, tanto que isso é muito legal, assim, além das vaquinhas, a gente tem a própria repercussão em si, que é algo que, às vezes a gente acha, por exemplo, que tem uma publicação lá no Razões, que tem, sei lá, 200 comentários, na nossa média, é relativamente pouco, mas pra pessoa, muda completamente, porque é 200 comentários de um alcance de 500 mil. Imagina isso chegando pra pessoa, de seguidores, de encomendas, que a gente já viu várias histórias, se a gente divulga o arroba, aí a pessoa não consegue mais a conta de tanto de gente que quer, que é a mesma coisa da doação, não é a doação, mas é o mesmo sentimento. Claro! De você fazer parte, aí a recompensa é seguir, ou encomendar, ou doar, mas a pessoa quer fazer alguma coisa, não quer fazer ali. Exatamente! Às vezes as pessoas vão na casa da outra, se é um comércio, as pessoas vão lá, às vezes a gente já teve relato de uma refugiada daqui, que mora aqui em São Paulo, que a gente contou a história dela, ela é a Síria, e aí contamos a história, ela falou, Vicente, eu não tô conseguindo dar conta, as pessoas chegam, ah, eu vivo essa história as razões, ela falou, fizeram fila! Que maravilhoso! Não é lindo demais, né? É uma bênção. Não, quando você vai deitar, você não fala, meu Deus, que prazer, ou já acostumou? Acostumei, mas eu sempre, eu sempre falo que quando eu tô me acostumando, aí chega alguma história muito foda, aí fala, caceta, que maravilhoso! Tem mais coisa pra fazer nessa vida, né? Graças a Deus! A gente lembra, aí alguém manda alguma mensagem do impacto que aquilo causou, ou manda um direct falando, tipo, por causa daquela história, aconteceu tal coisa, e aí realmente me lembra o tempo todo de que vale a pena. É isso, tem razão, temos razão pra acreditar, não é maravilhoso, gente? Ainda mais nesse contexto que a gente tá, a gente sempre fala, toda vez, a gente sempre fala, nossa, antigamente era de outro jeito, mas toda vez, todo mundo sempre teve notícias ruins e toda vez teve notícias boas, mas hoje em dia, com a enxurrada de notícias que a gente tem por milésimos de segundos, só passar o dedo, né, e o que vende, o que engaja, e buscas por engajamentos, né, então as doenças mentais estão cada vez mais acirradas, as compulsões, as neuroses, as depressões, então dentro desse contexto, assim, não só a gente buscar coisas pessoais pra progredir, né, pra evoluir, mas também entender como que no contexto social a gente consegue agregar, né, mas de maneira que agregar pra si, a gente, as coisas falam doando, a gente doa muito mais pra gente mesmo, então esse prazer mental que dá, não só espiritual, talvez, enfim, né, esotérico que seja, mas essa, essa troca, ela é poderosíssima, e eu diria que quase que fundamental nos dias de hoje, pra, pra, pra sobrevivência. É, porque imagina, se você ficar o tempo todo só consumindo as notícias ruins, chega uma hora que você... Você tá se entranhando de coisas ruins. Não quer, se você fica doente, porque você fica tragado por aquilo, né, você fica viciado, tem uma questão também de achar que tem que estar sabendo de todas as coisas que acontecem no país, e não precisa. Tá louco! Sua vida tá tocando, você prendeu, você sabe, né, a gente toca, independente de qualquer coisa, a gente tá tocando a vida aqui, a gente prende dede. Pode cair tudo que a gente tem que dar jeito. Entra o governo, sai o governo, a gente tá fazendo. Tem que fazer. E aí, fica, aí às vezes fica tão paralisado pelas notícias, que não consegue progredir, não consegue entrar num curso novo, não consegue fazer nada, porque a sensação é de que o mundo tá acabando. Sim. E aí, se você tá vendo que o mundo tá acabando, por que que você vai querer fazer alguma coisa boa? Isso. Aí você vai entrando na depressão, então aí começa no looping, exatamente. É, fica presa naquilo. Então, o razão de você ter esse papel do homem social é de mostrar que tem coisas legais acontecendo. Claro. Coisas simples. Esse é o nosso foco, assim, sempre foi de mostrar as coisas muito simples, do dia a dia, gentileza e tal, pra gente lembrar, pra falar, ah, mas, eu sempre falo, quando a gente posta uma coisa muito simples, um gesto e tal, ah, devia ser obrigação. Falou, ô, amada, deixa eu falar um negócio, não é isso a questão. Claro. Mas é, tem tudo. Sim, eu sei, eu conheço. E a gente fala, é pra lembrar, gente, desses gestos, de que eles existem, né, que você pode fazer, você pode ficar bem olhando, você pode retribuir, você pode replicar. Sim. É pra isso que a gente faz. E acho que é legal a gente falar também uma questão que pra muita gente pode ser muito óbvio, mas pra muita gente, justamente essas que, ah, devia ser obrigatório, ah, devia fazer de graça, eu acho que a gente pode até fazer um ponto aqui, voltando até no começo, que as vaquinhas, as doações, elas são pontuais direto pra aquela pessoa em si. Agora, óbvio que você, por exemplo, é o seu trabalho, você remunera com isso, o seu sócio e toda a equipe que vocês têm hoje. Pô, gente, como é que vocês selecionam mil pessoas por dia, né, então vocês têm que ter uma equipe muito grande e fazendo reporte, né, e fazendo pagamento de impostos, enfim. Ah, financeiro. Todo esse suporte. Então, assim, obviamente que se torna, quando eu falo como um negócio, né, que pessoas podem entender, ah, ó, a gente tá faturando na boa ação. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom, né? Que bombe muito. Que negócio maravilhoso. Que bombe muito, que pessoas criem esses negócios e bombe também. Exato. Mas, então, até pra poder contextualizar aqui a questão do negócio, as doações são focadas, né, se vocês recebem de marcas, de projetos, de publicidades. Sim, a gente tem, o que acontece, o Razões tem um modelo de negócio, que é, a gente faz projetos com marcas, a gente faz publis e tudo mais, a gente tem uma força muito grande também, que é, os nossos conteúdos no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, monetizam. Então, também é uma ótima, grande renda pra gente também, é uma grande fonte de renda dos nossos conteúdos, e a Voa, ela tem uma taxa administrativa. Boa. Que paga imposto, que paga cartão, aquela coisa toda, e paga também a nossa equipe. Então, a gente consegue fazer com que essa roda gire, pague tecnologia, que é caríssima. Caríssima. Você também deve saber do e-commerce e tudo mais. Aí, a gente desenvolveu uma plataforma própria, que também é muito, muito caro. Sim. E, mais a gente consegue fazer isso, e consegue segurança, consegue dar credibilidade, a gente consegue deixar amarrado ali. Então, a gente tem um negócio onde a gente consegue ganhar dinheiro, fazendo uma coisa boa. Fazendo boa e mudando a vida das pessoas. Maravilhoso. Então, eu não tenho absolutamente vergonha nenhuma, e as pessoas que têm algum projeto, algum trabalho, que tenham dentro desse universo, que a gente chama de empresa, negócio social, digamos, que não é exatamente uma ONG, que não é sempre educativo, mas também não é uma empresa 100% do que a gente conhece, só está ali no meio termo, que se orgulhe, porque você está fazendo algo que resolve algum problema do mundo, e que ganha dinheiro também. Claro. Maravilhoso. Tem uma citação do Iunos, que é um brinduoso social, que fala, em se mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu escolho os dois. Perfeito. Mas é um propósito, né? É isso. É um propósito maravilhoso. Exato. Escolho os dois. E aí, quais são os projetos futuros? Porque no seu curso, você ajuda as pessoas a comunicarem a história. Exato. Mas esse processo de negócio também tem ou não? A gente tem. Esse primeiro curso que a gente fez foi em formato lançamento, foi ano passado, que é o Manetizando. E aí, rapidamente, a gente viu que era muito melhor deixar no perpétuo. E aí, a gente queria também expandir, não focar só em ensinar as ONGs e projetos sociais a arrecadarem, mas a gente queria, no geral, ajudar as pessoas a contarem a história dela de um jeito legal, de um jeito verdadeiro, né? Claro, sem drama e sem mentira. Isso, mostrando o jeito que ele é, que é o que a gente sabe fazer. E aí, a gente tá, a ideia era, a ideia é, como que a gente pode trazer pessoas, além de assim, vai ter aulas minhas, a grande maioria, mas a gente quer trazer pessoas que, por exemplo, tem uma, se destacaram na internet, por exemplo, uma pessoa que vem, tem um cara que é o mineiro do queijo, ele vende queijo, ele vende queijo nas ruas, mas ele também tem um e-commerce, e ele faz conteúdos incríveis, engraçados, usando a rede social, e aí, com isso, ele vende. Então, a gente vai trazer esse cara para ensinar o que que ele faz, como que ele faz, de onde veio a ideia, e essas pessoas, que são as pessoas do dia a dia, mas que conseguiram um destaque na internet, vão virar professoras. E aí, a gente vai, claro, remunerá-los, e aí, a gente vai ter um formato de assinatura. E ajudar outras pessoas a aprenderem. Claro. Porque assim, no geral, existe um universo, por exemplo, do marketing digital, que não é esse universo que eu quero. O universo do marketing digital tá muito longe do que a gente faz. Sim. A gente tá longe, eu sempre falo, tipo, a galera do marketing digital é estereotipada, é tudo com gola alta, com óculos do Steve Jobs, com o cabelo na régua, e com 20 filhos. Tipo, não, o coach do coach do coach, né? Ai, meu Deus, eu quero morrer. E aí, eu falo, não é esse o universo que a gente quer, a gente quer pessoas normais. Sim. E aí, é o padeiro que tem uma padaria que ele também cria conteúdo super legal, e por causa daquele conteúdo, as pessoas vão na padaria. Que não acontece na prática, na vida real, né? Exato. Então, essa pessoa tem muito a ensinar. Claro. A gente só vai levar, vai estar dentro dessa plataforma, que se chama Casa de Fazedores. Já começou? Já começou, tá aberta. E é uma assinatura que você pode fazer mensal ou não, tipo, 30 conto, é baratinha, pra você ter acesso a essas aulas, e vão ter também aulas ao vivo comigo, pra tirar dúvidas. Que legal. Então, na verdade, vocês estão estruturando pra essas pessoas que nem nunca pensaram nisso na vida. Exato. De ter, de aprenderem com quem tá fazendo na prática. Porque assim, no universo marketing digital, você tem que ficar milionário. A maioria das pessoas nem quer isso, gente. Exato. Ela só quer pagar os boletos, quer viver a vida. Claro, claro. E é pra essa galera que quer mudar de vida com o negócio local dela, por exemplo, que tá lá, um dentista, que vai continuar sendo e tá tudo bem. Mas é pra ele aprender a se comunicar melhor, pra lotar a agenda. Claro. É isso que eu quero com as pessoas. Mas isso, vocês vão fazer seleção, ou também as pessoas vão poder aplicar pra poder ser os professores? A gente não tinha pensado nessa parte de aplicação, mas pode ser, porque como tá começando, eu tô convidando, porque são pessoas que eu conheço, mas com certeza com o tempo, tem pessoas que vão querer dar aula. Maravilha, maravilha. Você vai fazer, selecionar quem tá querendo ensinar. Maravilha, se tiver alguma coisa relevante, por que não? Claro, claro, mas é isso. E a gente tá muito feliz. Então, esse projeto, ele já tá acontecendo. Tá, chama casasfazedores.com. Lá você tem, justamente, as aulas que tem nesse formato de, ou você pode assinar mensal ou anual, dependendo do plano, se tem mais coisas ou menos, claro. Mas a gente tá fazendo em paralelo também um podcast, justamente trazendo uma grande cacetada de pessoas que também vão contar a história delas, como é que elas conseguiram vencer na vida. Das superações, que isso é super legal. Tem uma que a gente vai lançá-lo, que provavelmente quando sai já vai ter lançado, que é de um casal que tem um perfil chamado Só Pudim. E aí eles conseguem, eles têm um infoproduto ensinando a fazer pudim, tem um e-book e tem uma loja física. Ninguém nunca pensou, imagina, vou fazer pudim, vou vender curso de pudim, pensa. Vende muito. Olha que interessante. Porque é um pudim lindo, liso, parece mentira. E quantas mulheres estão em casa sem trabalho, sem remuneração? E aí tem essa outra questão também, que é a de ajudar outras mulheres a conseguirem uma renda e tudo mais. Empreenderem, claro. E aí eles vão ensinar, já falaram a história deles e na casa eles vão ensinar as técnicas de comunicação que eles usaram pra conseguir vender. Olha que legal. Quer dizer, o contexto todo, né? Porque não adianta fazer o pudim, qualquer um vai lá e faz o pudim. Tá, mas e aí? Como é que eu saio desse lugar? Exato, como é que faz, por exemplo, a parte de conteúdo, o que é que eles postam, o que é que eles não postam. Legal, legal. Então é ensinar, trazer essa galera que tá fazendo uma coisa legal e ensinar. É o que vocês estão fazendo também, você tá explicando como é que conta a história, como é que faz essa... Muito legal. Mas no curso vocês ensinam a gestão também, da parte, por exemplo, quais são as questões legais? A gente começou a pensar nisso agora com a plataforma abrindo. Justamente tem essa questão de gestão que não era exatamente foco, mas muita gente começou a pedir. É, então porque é interessante, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas não... Mas não tem essa parte de gestão. Aí não vai comigo, eu vou com o Marcelo. Tá, não, mas aí o Marcelo bota o Marcelo pra trabalhar. Eu sou péssimo. E como que tá, assim, vocês têm algum projeto a longo prazo? Por exemplo, como é que vocês visualizam? Você não tinha ideia há 12 anos do que ia se tornar. Não. A gente deve ter um orgulho incrível, né? Bastante. De onde tomou. Mas, por exemplo, vamos pensar então daqui a 12. Como é que você vê daqui 12 anos o Razões? Você já parou pra pensar ainda ou não? Às vezes eu paro pra médio e longo prazo, vai. Muita coisa foi acontecendo naturalmente, né? Então, por exemplo, a vaquinha, a avó, surgiu de uma história e aconteceu. A própria casa que tá abrindo agora também surgiu de uma vontade que eu sempre quis ali também de levar conhecimento, educação. Então, a gente tá nesse momento de... Temos aí esse braço de educação que pode virar umas coisas muito maiores. Por exemplo, a gente já tem, no Razões, um prêmio. Que é o Prêmio Razões. Onde a gente premia pessoas que... Essas pessoas comuns que fizeram coisas incríveis, a gente leva pro palco e tudo mais. Que legal! É um evento físico sensacional. Eu acho que eu vi alguma coisa, mas não... A gente foi faz dois anos, já que a gente fez a primeira edição. Que lindo! A gente teve uma novamente esse ano, com votação e tal, que era uma coisa que eu sempre quis. Pública. Pública, super! E aí, imaginei fazer um evento também, por exemplo, voltado pra educação, com essa galera também, essa pegada. Então, esse é um dos planos aí futuros. E sem dúvida, fortalecer tanto essa parte de educação, quanto de ensinar essa galera a fazer o que a gente aprendeu aí ao longo desses 12 anos. Então, acho que pros próximos anos, meu foco 100% vai ser em educação. Como que a gente pode continuar fazendo isso que a gente faz, ensinar mais gente a possibilidade de vida através da internet. Tipo, que eu sou o resultado disso. Sim. Naturalmente, eu já tinha uma vida acontecendo ali em paralelo. Mas, naturalmente, as razões mudou ali o curso da minha vida. E eu tenho certeza que isso pode ser pra qualquer pessoa que queira também. É, porque aí você vai ter vieses... Vieses? Será que tá certo falar isso? Vieses. Ficou estranho de contribuição humanitária, digamos assim, de pessoas. Porque além das vaquinhas, além das notícias mesmo, vocês ainda também vão estar impactando possíveis questões de empreendedores. Exato. Que essa talvez era a única ponta que tava ali ainda solta, né? Transformando por si mesmo. Eu não consigo te atender aqui, mas eu consigo te atender aqui. Eu não consigo fazer vaquinha, mas se você seguir isso aqui... Te ensina a pescar. Exato. Nesses dois casos aí, gente, tem muita gente que é só ensina a pescar, né? Exato. Perfeito, é isso. E aí, tem outros casos também. Às vezes, tem a vaquinha. E com o valor da vaquinha, a pessoa ainda não sabe o que fazer. Então, ela já vai ter também ali um universo pra aprender e conseguir empreender também. Show. Então, a gente vai fazendo todas as pontas. E aí, o Razões vira o propagador dessas histórias que já vão se alimentando por si só. Muito legal. Então, tem esse ciclo aí completo. Então, ó, você falou que você tem 39 anos, né? Então, tu começou antes dos 20. Comecei. Não, tá ruim de matemática. Calma, louca. Pera aí. Não, 28. Gente, que louca. 27, eu acho. Como é que é? Gente, é que eu não falo português direito, tá louca? Eu acho que era 27. Gente, não, calma, 27. Não, então tá. Aí, você começou com 27. O que que a maturidade... Assim, pessoalmente falando, né? Então, a gente falou todo esse contexto que, óbvio, que envolve todo o lado pessoal. Mas vamos pensar, então, no Vicente. Com 27, quando começou, tipo, por uma questão mesmo de respiro pessoal e daqui a pouco, né? E, de repente, 12 anos depois, com a maturidade também da idade, do processo, dos aprendizados. O que que você... Por exemplo, se você com 27, você fosse lá contar isso, o que que talvez o Vicente de 27 imaginaria? Olha, tem uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, depois que o Razões começou a amadurecer e tudo mais, que, assim, um dos motivos dele ter surgido, claro, foi essa vontade de contar coisa boa. Mas eu fui percebendo também que o outro motivo era que o Vicente, lá, dos 27 anos, tinha, eu ainda tenho, muitos problemas em falar seus sentimentos, eu sou muito fechado. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o Razões, ali, foi a minha válvula de escape. Tá. Então, eu tenho muita dificuldade de falar. Você não faz terapia, não? Deveria. Deveria, amor! Mas melhorei muito com o André. Então, assim, a gente já melhorei muito, muito justamente dessa questão que ele me faz falar muito, que é ótimo. Mas é muito interessante que o Razões teve esse processo de... O espaço onde eu consigo me comunicar e falar das minhas coisas, dos meus sentimentos também. Então, assim, obviamente que ele tem esse motivo de propagar histórias, mas ele foi principalmente para que eu tivesse um espaço para poder contar coisas que talvez num universo normal eu não falaria. Suas pessoais, você diz. Pessoais também. Olha que interessante. No meio do contexto, você conseguiu... E aí foi virando outra coisa. Olha que barato. Eu sou muito como blog pessoal e aí foi virando outra coisa. Interessante. O Vicente, lá, com 27 anos, talvez não teria essa consciência que eu tenho hoje, que ele foi também, tem esse papel crucial de me fazer ser mais aberto para falar de coisas. Se expor. Me expor. Entendi. Que não tem necessidade, mas você talvez... Quando a gente se expõe, a gente se conhece. É muito louco também, né? Muito, muito. Quando a gente fala de algumas coisas, a gente também se conhece muito mais. Se conhece e se acarinha, talvez, muitas vezes. E é muito... As pessoas também se conectam com você por causa disso. Claro. Então, é isso. Eu acho que essas aberturas que o Razões foi criando, talvez, com 27 anos, eu jamais imaginaria. Claro. E não, até as proporções, né? Ó. Se você começasse, sei lá, com 30, se fosse tudo muito rápido, você não teria esse processo. Essa maturação. Já tem de recado. As coisas vão acontecendo no tempo, né? Claro, claro. Então, acho que esse processo fez parte e vai continuar fazendo aí. Assim que é que fala assim, eu demorei 10 anos para fazer sucesso da noite por dia. É tipo isso. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Em geral, as pessoas falam, nossa, que página grande, nossa, é muito legal, são bombados e tal, 5 milhões. Ah, mas começou com zero. Exatamente. Não, coisa linda. Coisa linda. E como é que você se vê pessoalmente falando? Você quer ter filhos? Sim. Então, daqui 12... Vamos falar dos 40, que você já está beando os 40, né? É, estou na beada já, em outubro. Então, você vai chegar nos 40. Eu já estou 40 a mais. Então, eu gosto muito de falar sobre essa troca de geração. E, aliás, antes da gente falar sobre isso, o que você vê de engajamentos nas histórias? Você tem proporções de molecada mais nova, pessoas mais velhas, ou é muito misturado? Olha, depende das redes, das redes sociais. No Instagram, a gente tem um público ali de 25 a 40 e pouquinho. No Facebook e no YouTube, é prioritariamente 55 mais... Mesmo YouTube? Mesmo YouTube. Olha... Foi uma surpresa. Interessante. Porque, assim, o Facebook eu já imaginava. Claro. As velhinhas lá, tudo nos GIF e tal, maravilhosa. Mas o YouTube foi uma surpresa, assim. E eu pensando aqui, lembro da minha mãe. Minha mãe também já é uma ávida consumidora de YouTube. Então, eu comecei a ver que tem muita gente que consome YouTube na TV, as senhorinhas e os senhorzinhos. Então, e talvez pelas temáticas das histórias, de contar, né? Sim, sim, sim. Quer ver tudo ali, né? As pessoas, uma galera mais velha. Então, a gente tem ali, e TikTok, obviamente, mais novo. Claro. Os conteúdos são meio que os mesmos no Instagram, mas aí consome uma galera mais nova. Então, dependendo da rede, tem uma aderência maior ou não. Isso a gente tá falando de audiência, mas de doação, vocês têm números? Ah, tá. A gente tem de estados, vai. São Paulo, Rio, Salvador. Qual o lugar que mais doa? São Paulo. São Paulo. Disparado. Aí vai pra Rio, vai pra Salvador, vai pra Fortaleza. Tem uma cidade ali, Belo Horizonte. De idade, eu não tenho, mas a gente tem que fazer. Vocês não têm esses gráficos? A gente tem que fazer. Ah, depois me conta, eu tenho essa curiosidade. Tem que fazer, tem que fazer. E aí, se eu conseguir, eu até coloco depois aqui no letreiro. Legal, legal. A gente tá, enfim, mais uma média de 30 mil pessoas doam todo mês. Que massa, coisa boa. Se cada um doa um real, já é 30 mil reais, né? Já é lindo. Exato, exato. E a média de doação é uns 30 e poucos reais. Maravilhoso. Muito legal. Muito legal. Tá, agora vamos voltar pra tudo. Como é que você vai se ver, então, daqui? Vai, você vai entrar nos 40? O que você imagina nesse processo dos 40 anos, pessoalmente falando? Pois é, e você tá falando um negócio que também eu sinto. Primeiro que eu não me sinto com esse peso de chegar em 40. 40. É o menor peso, não faz nem de nada, de roupa, nada. Nem me sinto nessa cidade. É engraçado com 40 anos. Eu falo, eu tenho 45, eu contei pra ele. Eu falei, gente, eu tenho 45, eu não entendo esse lugar pra mim. Exato, não me vejo com esse peso dessa idade. É, não tem peso nenhum. Não tenho, tá tudo certo. Boa. Mas, e quero, queremos adotar. Eu quero um menino, o André quer uma menina, então... Pega logo dois. Pega irmão, tá tudo certo. Se conseguir um casal de irmãos, vocês conseguem? Super, super. A gente tem abertura, de repente. E a gente pensa em já adotar um pouco mais grandinho também, porque é difícil. Os menorzinhos ali é mais rápido de adotar. A gente, de repente, quer uns 3, 4. Pra quando tem esse projeto? Ah, uns 2 anos aqui. Uns 2 anos. Que a gente tá, enfim, arrumando apartamento e tudo mais. Mas queremos... E é uma coisa... O André quer... Ele tem uma proximidade com o universo menino muito grande. Ele trabalha com moda, trabalha com cabelo e tudo mais. Então, ele tem uma facilidade também de tratar com mulheres. Então, ele quer menina pra enfiar, pra adotar. Imagina, como é que vai ser? E eu já quero menino pra brincar e tal. Não, então assiste o pod do Beto Ferris. Você vai adorar. Que foi sobre adoção. E ele é dono de adoção. Vai ser muito legal. Você vai amar. Assim, vai abrir a... Eu não sabia nem que tinha esse... Vou conectar vocês. Inclusive, foi a aderência pro pessoal aqui da Paz e Filhos que me indicou ele. Lembra? E é demais. Tô contando do Beto Ferris. Muito legal. Muito legal. Vou até pôr o link também pra vocês verem quem não viu, porque ele adotou, ele também o marido, e ele se tornou doula no processo todo. Ele ensina toda a questão emocional, tanto dos pais que estão adotando, quanto das crianças. É muito interessante. É importantíssimo. Você vai gostar. Muito legal. Bom, então vem crianças aí pela frente. E aí, enfim, já tem uma... nome, André, que eu sei que seja Marina, enfim. Ah, já tem tudo isso, gente. Será que vai demorar dois anos mesmo? Bom, a adoção demora um pouco, então acho que talvez, se é pra dois, já fica até a dica aí. É, talvez um pouco mais. Ou já começa agora. Eu já tenho programado a vida da menina até os 18 anos, já sabe. Já fica a dica. Antes da gente finalizar, eu quero primeiro super agradecer, claro, a Paz e Filhos, minha parceira, a Mídia Partner, que eu faço as gravações aqui com muito carinho. E eu tô sempre aqui com o apoio do pessoal, da Paz e Filhos toda, da redação, do Pedrão que tá gravando, a Dressa, que estão me ajudando. Até com o ferro, eu falo, gente, mas ela é viajando com o Steamer. Então, eles são incríveis. Eu amo ser embaixadora da Paz e Filhos. Aliás, é uma mídia antiga, super... com muita credibilidade, inclusive, né? Há anos, minha mãe falava que lia isso na época, né? De quando eu era bebê, há muitos anos. E se mantém em papel ainda, gente. Gente, hoje, que eu acho maravilhoso, né? A nossa geração, pelo menos, eu sou do papel. Eu também. Eu sou do papel. Assim, ler livro, não consigo ler e-book, não adianta. E quero agradecer super também a Criogênesis, que é minha parceira. Se vocês ainda não conhecem, sobre coleta de célula-tronco, no parto, no cordão umbilical, ou se você já tem filhos, no dentinho de leite. Porque ainda é uma ciência muito nova a célula-tronco, mas está em estudos. Eles estão já resolvendo muitos casos, por exemplo. Já tiveram, acho que, três ou quatro casos de AIDS curadas. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Tem muita coisa interessante, assim, no processo. Eu tenho amigos que fizeram inserção, não sei como é que se fala exatamente a palavra, e melhoraram a questão de homo sem cirurgia, porque faz. E é muito legal. Então, assim, se informem. E, sobretudo, na gravidez, se puder fazer na retirada do... Na hora do cordão umbilical, é muito legal. Então, a Criogênesis é minha parceira, tem mais de 20 anos, aqui em São Paulo, uma das maiores do Brasil, coleta no Brasil todo. E também quero aproveitar para fazer a propaganda do marketing pessoal do meu marido, maravilhoso, o Ale. Acabou de fazer transição de carreira, ele agora é realtor em Miami. Então, quem quiser alugar, comprar, investir em imóveis em Miami, falem com o Ale. Com o Ale, é incrível. Gente, vocês vão amar. Todo carismático. Então, Ale, vai bombar. Gente, espero que vocês tenham amado. Antes de finalizar aqui, eu quero que o Vicente dê a mensagem dele pessoal, assim, para a humanidade, para as pessoas em geral. Qual seria a mensagem que você quer dar? Para as pessoas, independente do razões pessoal, Vicente. Ok. Parem de reclamar um pouco, de ficar apostando coisas rabugentas e procurem fazer alguma coisa. Ou para você, que já é de bom tamanho, ou para alguém muito perto de você, que já resolve 90% das coisas. É, quando você fala o pare, assim, até a gente vai tentar a pessoa se conectar com esse pare, porque, assim, a gente fala assim, ah, para, se fosse tão simples, talvez a pessoa pararia. Eu acho que ninguém quer ser rabugenta porque quer. Sim, a gente nem percebe de compartilhar. Não percebe. Então, eu acho que o aprendizado da evolução da vida é a gente prestar atenção para onde o nosso pensamento está indo. Então, nessa tua mensagem, acho que talvez, codificando para quem não consegue não parar, é assim, putz, eu estou com esse pensamento de mau humor. Agora, antes de mandar a mensagem, antes de praguejar, realiza que você está com esse pensamento. Exato. Reza se você tem alguma, alguma, sei lá, alguma crença. Ou, enfim, pensa numa coisa bonita, porque o seu neurônio, inclusive, vai mudar de conexão. É, então, imagina. Porque isso é até científico, inclusive. Porque eu penso, não é possível que a pessoa queira ser rabugenta na vida. Não, né? Mas é isso. Não, e de procurar ver as coisas legais, ver os pontos de vista legais. Eu não estou falando de um jeito inocente. Mas é porque é muito melhor para você, de você lidar a vida de um jeito mais leve. Sim. E as coisas vão fluir com muito mais facilidade, né? Exato, exatamente. A gente gosta de estar perto de pessoas leves. Claro. E deixa uma mensagem para você, para o Vicente, daqui... Para o Vicente de 45, vai. Não vamos nem pôr tão longe assim. Vai, daqui seis anos. Deixa uma mensagem para você se ver daqui seis anos. Vicente, cuide aí dos seus filhos, que eles já estão aí na escola. Eles precisam de ajuda. E pare um pouco de trabalhar e vai olhar um pouco para a educação deles. Pare de educar todo mundo e vamos educar eles. Exato, exato. Porque eu sou meio orcarólico, então é uma coisa que eu tenho que tentar. Então, mas com 46, você vai estar dando essa mensagem para o hoje. Você está se dando hoje. Então, conclusão, para você já começar hoje com essa tua mensagem. É verdade. Quando você chegar nos 46, você tem que falar... Já tem que estar desacelerado. Olha, valeu a mensagem. É verdade. Verdade. Desacelerar um pouco. Então tá. Então, com 46, você tem que se ver lá e falar... Olha, consegui. Consegui. Comecei. Se não, com 46, você vai ter que começar para os próximos cinco. Não, pelo amor de Deus. Querido, você quer deixar mais alguma mensagem, alguma notícia, alguma informação? Se vocês quiserem, seguir razões. Eu vou razão para acreditar. Sigam. Em todas as redes aí. Quem quiser. YouTube, TikTok, Kawaii, o que for. Estamos por lá. O meu pessoal é Vicente Carvalho Underline. Vou pôr tudo aqui no link também aqui embaixo. Que eles possam ir aí. Porque, enfim, falo de coisas... De aprendizado também. Fica à vontade para me mandar alguma dúvida ou pergunta. É isso. Obrigada. Gente, ó, claro, eu sempre esqueço de falar essas coisas. Tem que falar, tá? Tem que falar. Acione o sininho, compartilhe, deixe aqui sua mensagem, mande recado, siga a Talu com o conceito de podcast. Siga o meu pessoal, que eu também dou várias dicas, não só de enxoval. Se tá grávida, óbvio, vem fazer enxoval com a gente, gente. Pelo amor de Deus. Se quer mudar também de vida, quer ser uma baby shopper, eu também tenho um curso que ensino a empreender no Brasil, nos Estados Unidos. Enfim, gente, a gente tá aqui para todo mundo se ajudar, progredir e evoluir na vida. Querida, eu amei. Você gostou? Amei. Propagar isso, porque de fato me faz um bem. Amei. Eu amo. Obrigada. Obrigado, viu? Valeu. Espero que você tenha amado. Eu amei. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu?